Olá amigos do YouTube, hoje é aqui para vocês mais um vídeo de Asphalt Overdrive Bom, dessa vez eu vou mostrar aqui para vocês o melhor custo-benefício da quarta área aqui do jogo Que é você utilizar o Pagani Zonda R Vocês podem ver aí que a potência do carro é 1306 e ele faz até 386 km por hora Vai de 0 a 102 segundos e eu também melhorei ao máximo ali o Power Up do Nitro E a vantagem que a gente tem utilizando esse carro, vocês podem ver ali Você tem 25% de chance de não utilizar energia Sabe aquelas barrinhas de energia que a gente tem lá em cima Que você tem que esperar certos minutos para estar carregando Conforme você vai jogando você vai gastando elas Então, de vez em quando você tem aí 25% de chance de não gastar Às vezes você inicia um gameplay e ele fica amarelinho lá em cima e não gasta uma barrinha de energia Isso é excelente naqueles dias no qual você tem um evento que você tem que tentar várias vezes Conseguir certo objetivo ou você quer jogar muito naquele dia Você pode acabar gastando menos barrinhas e poder jogar mais Vamos selecionar aqui É um carro lindo também, como vocês podem ver É um carro extremamente veloz E é muito podão É um carro assim que não parece um carro muito para a rua, né? Parece realmente um carro de corrida, como vocês podem ver Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui para vocês verem mais de perto E olha que lindão esse Zonda R aí com esse aro gigante, amarelão aí Um carro bem baixo também, né? Muito lindo Vamos lá então para o gameplay, né? Estamos aqui na área 4 do jogo Que inclusive eu já completei, já estou lá no finalzinho do jogo Vamos completar a última missão de fuga aqui, né? Como de costume eu tenho mostrado para vocês a última missão de fuga Sempre para a gente estar vendo como que encerra a determinada área Porque a fuga que são os eventos principais aqui do jogo, né? São os eventos que geralmente tem alguma coisinha a mais cinematográfica assim acontecendo Vamos lá então conferir Olha que lindo esses gráficos, galera Como vocês estão vendo agora que mudou o cenário, né? Em relação aos vídeos anteriores Agora a gente está aí do lado de uma praia Aparece uma coisa desse tipo E tem essas rochas e tal aí do lado Eita nóis, acabei eu atendo ali no caminhão Está muito linda essa parte Consegui pegar uma barrinha de ouro Opa, muito bem-vinda De como eu falei no vídeo anterior para vocês De vez em quando aparecem algumas barrinhas de ouro que você pode ir coletando Bom, olha só esse cenário Olha lá embaixo o que parece ser Miami e tal E olha a gente passando por esse túnelzinho muito lindo, né? Aqui os gráficos do jogo você vê que realmente estão excepcionais Não perdem muito aí para o Asphalt 8 Mas tem uma coisa que eu queria falar para vocês Lembram nos primeiros vídeos do jogo eu falei que ele era levinho Ocupava aí cerca de 300 megas? Pois então, o jogo aumentou de tamanho Opa, não consegui desviar o tempo ali O jogo aumentou o tamanho, tá galera? Conforme você vai jogando, você vai utilizando outros carros Ele meio que baixa os outros carros E vai aumentando o tamanho Agora o jogo está mais ou menos 1 GB Olha só que a gente usa o sensor de movimento para manter o veículo aí Bem alinhado e acabar não caindo E ele fica sobre duas rodas Eu acho que a gente vai perder, olha só a polícia Sai daqui polícia! Não, a polícia pegou a gente Então vamos repetir, né? Primeira vez eu acho que eu perco aqui em vídeo Então se você fica com a polícia muito atrás de você Ela aparecendo por muito tempo Você perde a corrida Vamos utilizar um poder de invencível aqui Já que eu tenho bastante Utilizando esse ali Se eu acabar batendo em um caminhão daqueles, por exemplo Eu fico invencível por 5 segundos Mas o ruim é que se eu acabar não batendo em nada também Mesmo assim eu acabo gastando esse power up E eu não tenho mais para frente para utilizar Olha que lindo esse cenário, cara Olha essa abertura ali, essas pedras do lado Olha que gráfico excepcional mesmo para um jogo de celular, né? Mas como eu estava falando para vocês O jogo aumentou de tamanho Ele fica mais ou menos 1 GB Mas ainda assim ele aí Sei lá, menos da metade do que o tamanho do Asphalt 8 Então vale muito a pena Se você não tem tanto espaço no seu celular Mas gosta de jogos de corrida Estar pegando ele aí ao invés do Asphalt 8 Só que tem um porém Na minha opinião Esse jogo aqui enjoa muito mais facilmente do que o Asphalt 8 O Asphalt 8 é muito mais variado, sabe? Tem eventos mais variados As corridas tem muito mais coisa que pode estar acontecendo Esse aqui é um jogo divertido É muito show e tal Só que ele é bem mais limitado, sabe? Do que o Asphalt 8 Então vale a pena realmente Se você quer o Asphalt mais uma versão mais simplificada Você quer uma versão mais simples mesmo O que era o intuito da Gameloft Que ela falou que ela criou esse jogo aqui Para atrair mais jogadores Para a franquia Asphalt E olha só Acabei batendo ali Como vocês viram Agora fiquei transparente aqui Nada me acerta por 5 segundos Acabei acertando ali Acabei não passando por aquele negócio Que a gente tinha que ficar Usando o sensor de movimento Que eu mostrei antes ali para vocês Pois então Como eu falei para vocês Já era o intuito mesmo da Gameloft Atrair novos jogadores aqui Para a franquia Asphalt Com um joguinho mais acessível aí Uma jogabilidade que lembra um pouquinho Os jogos Run Conseguimos aí então Completar Esse último evento aqui De fuga Opa! Quase conseguimos 3 estrelas aqui Excelente Vocês viram aí Em prática Como o veículo é muito veloz mesmo Ele alcança velocidades muito altas E na minha opinião É o melhor custo-benefício É o carro que mais vale a pena você estar comprando E também você estar melhorando Eu tive que juntar Logo que eu cheguei aqui Que eu desbloquei O quarto nível aqui do jogo Eu já não comecei a jogar Eu continuei jogando os eventos aqui Da terceira área Jogando e jogando e jogando Até juntar 600 mil Que se não me engano é o preço aqui Desse Paganizonda R Porque eu pensei Poxa! É melhor eu juntar mais dinheiro E comprar logo um carro foda Do que ficar com um carrinho Ruizinho Então é o que eu aconselho a vocês Se vocês não tem o tanto de dinheirinho possível Para comprar o melhor veículo da categoria Ou o melhor que dá para comprar Com dinheiro Com cédulas Aquelas cédulas verdinhas Se você não tem Continua jogando, jogando, jogando Repetindo eventos Até você comprar o melhor veículo da categoria Que aí você não passa sofrimento Aí você fica mais de boa Não pega esse apuro E fica comprando carrinho ruim Bom, os carros aqui da quarta área A gente tem essa Ferrari Teta Rossa Eu não sei se é assim que se fala Mas ela é o carro do chefão Olha só Vou dar só uma mostradinha ao redor para vocês É o outro carro aqui que eu tenho Dessa classe Só para dar uma mostradinha rápida para vocês A gente tem o Paganizonda R A gente tem aqui também o Chevrolet Corvette C7 O novo modelo aí do Corvette A gente tem aqui esse SRT Viper E a gente tem também aqui A Ferrari F12 Berlinetta Que é um carro de evento Mais para frente deve ter algum evento Para a gente ganhar ela E tem o Ruff RT12S Geralmente esses carros que são comprados com barrinha de ouro São os melhores carros Mas é muito difícil você comprar eles Porque não é tão fácil assim Você está ganhando aí Barrinhas de ouro aqui no jogo Vamos lá então para mais um evento Como eu já prometi para vocês Eu vou trazer dois tipos de eventos aqui por vídeo Vamos então aqui para Um evento de Deixa eu ver Destruição Vamos destruição Vamos no último aqui No último evento de destruição Que a gente tem para fazer Bom, vamos lá então Destruição aqui Eu não vou utilizar nenhum power up dessa vez Vamos aí Na marra Mesmo ver se a gente consegue passar E se está gostando do vídeo Não esquece de deixar o seu gostei É muito importante para eu saber Se vocês querem mais vídeos de Asphalt Overdrive No canal Então não esquece de deixar o seu gostei Se está vendo esse vídeo aqui E ainda não está inscrito Se inscreve aí para não perder os próximos vídeos E também me acompanhe no Twitter e Instagram Que estão na descrição desse vídeo Beleza? Olha aí a descrição que tem o link Para essas duas redes sociais E você pode me acompanhar por lá também E vamos lá então Aqui nesse evento de destruição Temos que fazer 20 nocautes Ou seja, bater aí na lateral De 20 veículos Só que são veículos pequenininhos Você não vai tentar bater Naqueles ônibus Ou caminhões lá Que você vai acabar se lascando Beleza? Olha só Esse caminhão aqui nem adianta Tento bater na lateral dele Não acontece nada Olha só um evento ali Em tempo real acontecendo Bem bacana Vamos lá Conseguimos Não adianta você tentar bater na traseira Dos veículos Que não adianta Tem que ser do lado E aqui já começa a ter veículos Andando na contramão Na verdade não estão na contramão A gente que está indo na contramão Mas vocês estão vendo Que agora tem veículos No outro sentido da pista Daqui em diante O jogo começa a ficar Bem mais difícil Mas é bacana Eles terem aumentado um pouco A dificuldade mais Para o final do jogo E bom galera O próximo vídeo Talvez seja o final Aqui da série Se você não quer que seja O final da série Quer que eu continue Com vários vídeos De Assault Overdrive Deixa o seu gostei Como eu falei antes Para apoiar Eu saber que vocês querem Mais vídeos Mas bom galera É isso que eu tinha Mostrado aqui para vocês hoje Vou ficando por aqui Um abração a todos E até o próximo vídeo Fui